Bom dia, pessoal! Gente, pra mim a maior gratidão é quando eu abro a porta de casa Embaçando Me deparo com essa vista, olha Ai, eu amo, amo, amo Ai, eles cortaram a grama Ai, minha árvore linda Vamos para o trabalho Tee Good job, Tee Agora eu tô fazendo as atividades, ó, com eles I did by myself I did by yourself, good job, buddy Which letter is this? Tee Good job Eu sempre passo uma de colorir, que eles estão fazendo com a letra Uma de Uma assim, tá vendo? Pra eles acharem o Tzinho A letra que eu ensinei Aqui, ó, coisas que pertencem a essa cena Coisas que são estranhas E essa daqui com os números É bem legal Ai eu faço sempre assim, de dois em dois Ou de três em três E deixo os outros brincando Porque eu posso dar mais atenção pra eles Bom, cheguei em casa Passei uma maquiagenzinha Já gravei alguns vídeos Chegaram essas caixas aqui Pra esposa do meu avô E... Deixa eu ver Ai, melzinha, gente Tô aqui esperando, gente Pra ver se vai ter algum tratamento especial Ali, gente Ali é onde a gente faz as nossas carnes É tipo uma churrasqueira, mas ela é elétrica Mas já fica muito mais gostosa do que na panela Ali são as águas que a gente compra no Cosco Aqui em casa tá uma bagunça, eu tenho que arrumar O maczinho tá ali, ó O Léo E eu tenho que arrumar essa bagunça Limpar aqui embaixo Aqui eu já comecei a limpar Mas a máquina tá lavando Então eu vou deixar, depois eu vou guardar a louça E vou colocar aquilo ali Dar uma limpada aqui Limpadinha no chão E... é isso Aqui também tem que limpar, arrumar E eu tô aqui com a programação dos vídeos Que eu tenho que gravar pra vocês E vamos que vamos E claro Eu vou pegar uma pipoquinha agora E eu vou assistir pelo menos um episódio De The Pretty Little Liars Então bora lá Ataque de beijos Gostinha E maczinho Mãe Ah E aí Bom dia pessoal, hoje já é segunda feira Aquele videozinho de ontem, o clipezinho de ontem foi de quinta-feira Porque aqui na escolinha a gente só abre de segunda a quinta Porque essa escolinha, ela é toda legalizada no governo, tudo mais É uma escola de pré-escola, mas ela só é pra quem é filho de staff Pra quem é filho de quem trabalha aqui na igreja Dos pastores, dos cooperadores, sabe, de todo mundo que é staff Então é isso, a gente abre só de segunda a quinta Que são os dias que todo mundo de staff trabalha aqui Então sexta-feira pra todo mundo é dia off E na quinta-feira eu tive aquela turminha menor de dois e três anos Porque uma das minhas colegas de trabalho estava viajando Teve que viajar, então eu estava cobrindo pra ela E agora eu vou ficar por três semanas com a turma dos mais velhos Que é a turma que já não é pré-escola, mas está de férias Porque aqui nos Estados Unidos é época de férias Então os pais que são staff trabalham aqui A gente abre uma turma especial só pra receber eles no verão Então vai ser muito legal, vou mostrar pra vocês algumas coisas E mais pra frente eu vou fazer mais vlogs sobre isso Quando a gente for sair, sabe, fazer atividades fora A gente ainda vai no zoológico, no cinema não sei se eles já foram Se eles não foram a gente ainda vai Então é muito legal e eu vou gravando isso pra vocês dia a dia Pra vocês dia a dia Eu vou gravar hoje só o de hoje, obviamente Mas sempre que a gente fizer alguma coisa diferente Eu vou gravar e estar mostrando aqui no canal pra vocês E estar falando do meu trabalho aqui pra vocês Aqui é o meu trabalho Ai, pessoal, olha essa vista Nossa, olha esse céu Duas cores Fica trocando música cristã aqui fora É uma delícia Aqui é onde eu trabalho Aqui tem um banheiro Ali é a sala de coordenação E pra lá são as salas Deve ter ninguém aqui agora, tá muito cedo E aí Say hello Hi, Pepe I'm Pepe É recording you Tees Hi Hi Hi, camera Hi, Rona Say, I'm cute I'm cute I'm pretty I'm pretty I'm pretty I'm pretty I'm super pretty I'm gorgeous Quince put my orange juice Hi 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 Aí eles tem uma mesinha pra comer Os armários E agora tem gente que quer gravar Do you like to see yourself? Do you feel good? Do you feel good? Gente, Estados Unidos é muito, muito diferente Eu tava saindo pro almoço agora Aí minha chefe falou assim Ah não, eu vou pagar o almoço de todo mundo hoje Aí o que que eu imaginei? Que ela fosse, sei lá, me dar dinheiro pra eu pagar E depois ela me dava, né? Ela simplesmente me entregou o cartão de crédito dela Tipo, pega o meu cartão Só me entregou o cartão dela, sabe? A confiança dos americanos é muito diferente Tipo, ninguém desconfia, sabe? Eles só fazem Eles têm essa confiança assim com as pessoas Quando que no Brasil Você entregaria seu cartão de crédito assim Ah não, vai lá comprar o almoço Todo mundo dá o cartão Não existe isso Então, sei lá Vim compartilhar com vocês Porque eu achei muito legal Bom, então eu fui no Chick Filet Aí comprei tudo de todo mundo Ó, tem um monte de coisa ali E agora eu estou voltando Meu carro antigo Já já vocês não vão ver mais esse carrinho em vlog É o meu Jeep que Não é mais meu Ah Pois é Eu não contei pra vocês ainda Deixa eu contar Então, gente O Léo me deu de presente Um Jeep novo Esse aqui é o Jeep Compass Ele me deu o Paytruck de presente Ihhhh Então Ah, então no próximo vídeo eu vou mostrar meu carro novo pra vocês É... Ai, estou tão animada, tão animada E esse foi meu dia de trabalho, gente Meu dia de trabalho é basicamente Eu não posso filmar muito lá Mas É isso Eu sou professora de pré-escola Então eu fico aberta às turmas Às vezes eu... Tem... Tem meses que eu dou aula pras turmas De crianças mais novas E tem meses que eu dou aula pra crianças mais velhas E é super legal É super gratificante É um melhor trabalho pra mim E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não deixe de dar um joinha E sempre que eu puder Eu vou filmar mais pra vocês A gente deve estar indo pro zoológico E pro cinema Com as crianças E aí eu vou poder filmar pra vocês Beijos Fiquem com Deus Se você não é inscrito no canal ainda Clica aqui nesse botão Pra você poder se inscrever Faz a família e os amigos se inscreverem também E... Minhas redes sociais estão aqui embaixo E... Beijos Beijo vocês nos próximos vídeos Tchau, tchau Ai eu chego em casa E tem essa beleza da mamãe número 1 Cadê minha belezinha número 2 Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau